Ele é nosso ídolo, ele educou um Brasil inteiro, ensinou a ter orgulho, a acreditar no nosso potencial e mostrou que todos podem buscar a vitória. Ele é um educador, como os mais de 230 mil educadores formados pelo Instituto Ayrton Senna nestes 25 anos. Instituto Ayrton Senna, a educação do futuro agora. Legenda Adriana Zanotto